Oi meu benzinho, tudo bem? Seu benzinho está aqui curtindo meu dia de noiva Me preparando aqui para o nosso momento Para o nosso casamento lindo que a gente tanto esperou Estou aqui ficando bem linda para você Quer dizer que eu te amo muito Que eu torço muito para que tudo dê certo Mas eu tenho certeza que vai dar Porque Deus está na frente E a gente vai ser muito feliz Muito feliz mesmo Um beijão para você Te amo muito E eu não quero o mundo me ver Porque eu não acredito que eles entenderam Quando tudo está feito para ser rompido Eu só quero que você conhece quem eu sou Muito obrigada Vamos fazer um coração forte Pois é, o casamento está chegando, né mãe? Vamos fazer tudo de bom, mamãe E eu amo demais você Obrigada por todos Obrigada por todos que você Agradecer para nós Você era orgulhosa, mas eu te amo E eu te amo Muito bom Você pediu de novo Pois é, estamos arrumando aqui os preparativos Para a grande noite Estamos aqui Na expectativa Um beijo E aí 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 I just want you to know who I am I just want you to know who I am